Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, ator do blog Diário de um Químico Digital, e agora com mais um exercício de cinética química. Aqui, no exercício 20.4, nós temos uma reação química genérica, A mais B mais C, dando produtos, e temos quatro experimentos em que medimos a velocidade inicial da reação, então, partindo de um conjunto de concentrações iniciais de A, de B e de C. Então, a ideia é descobrir quais são as ordens de reação em relação a A, B e C, o valor da constante de velocidade da reação com as suas unidades, e a expressão completa para a lei de velocidade de reação. Então, nós montamos quatro equações usando a velocidade, o A elevado no seu expoente, o B elevado no seu expoente, C elevado no seu expoente, e nós temos aqui as quatro expressões. Bom, dividindo a equação 1 pela 2, nós determinamos o expoente A, a ordem da reação em relação a A. Dividindo 2 por 3, nós determinamos B, o expoente em relação a B, a ordem de reação, e dividindo 2 por 4, nós determinamos C, ou seja, a ordem de reação em relação a C. Substitindo os valores de A, de B e de C, por exemplo, na equação 1, poderia ser na 2, na 3, na 4, nós determinamos o valor de K. Então, o procedimento é determinar A, B e C e a ordem global de reação, depois determinar o K e depois escrever a equação completa para a velocidade de reação. De forma resumida, nós dividimos 1 por 2 para determinar o A. Então, este aqui é o procedimento. Quando nós dividimos a expressão 1 pela 2, como B, concentração de B e concentração de C não variam, nós temos, elas somem do cálculo final. Ficamos apenas, então, com um número de um lado e um número elevado a um expoente de outro. Então, nós tiramos o logaritmo dos dois lados, fazemos as contas e descobrimos que A, o valor inteiro mais próximo, é 2. Fazemos o mesmo dividindo 2 por 3 para determinar o B, tiramos o logaritmo e calculamos B como sendo 1. Por quê? Porque A não varia, concentração de A não varia e concentração de C não varia nesses dois experimentos. De forma análoga, dividindo a expressão 2 pela 4, nós vamos determinar o C. Por quê? Porque a concentração de A não varia, a concentração de B não varia, apenas a concentração de C varia. Então, ficamos com um número de um lado e um número com um expoente no outro. Determinamos o C. Como sendo um número muito pequeno, o inteiro mais próximo é zero. Assim sendo, nós temos que a expressão 1 com os expoentes substituídos nos fornecem um valor de K de 2,44 vezes 10⁶ litro ao quadrado por mol ao quadrado por segundo. E a ordem global de reação, 2 mais 1 mais zero, é 3. E isso encerra o exercício.